Bom dia, alvorecer! Hoje é terça-feira, dia 9 de maio, e hoje eu já vou chegar aqui com uma tarefinha para você fazer. Quem já fez as minhas jornadas sabe que eu sou bem fã de tarefinhas. Em algum momento do seu dia, você vai sentar, pegar lápis e papel e vai fazer uma lista de todas as suas minhocações. O que é uma minhocação? Eu te explico. É quando você fica criando minhocas na sua cabecinha. Um monte de pensamento que leva do nada ao lugar nenhum. Sério, faz essa lista e depois leia em voz alta. E perceba como metade do que está ali é completamente ridícula, sem pena em cabeça. E perceba que tem umas que se você for puxando o fio, tem várias crenças e inseguranças por trás. E assim, você já sabe o que precisa levar para a sua terapia. Não deixe essas más minhocas penetrarem no solo fértil da sua cabeça e dos seus ideais. Já arranque todas antes que seja tarde para isso. Antes que abaixe a sua vibração. Antes que faça você tomar atitudes precipitadas. Entenda a sua mente e você só vai entendê-la quando passar a escrever o que fica elucubrando ao longo do dia. É catártico esse exercício. Mas ele é essencial. Um faxinão completo. Aproveita também para fazer uma limpeza energética no seu lar. Tem um áudio de limpeza energética lá no portal Alvorecer para você colocar para tocar dentro da sua casa. A afirmação do dia de hoje é Eu libero a minha mente. E a meditação para hoje, lá do portal Alvorecer, é o alinhamento dos sete chakras. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu Alvorecer. Um beijo e até amanhã.